Já há algum tempo que não fazia aqui um unboxing no canal Isto está no meio de novembro mas vocês só vão ver este unboxing em dezembro Finalmente comprei o Blanket que é uma das minhas bandas desenhadas preferidas de sempre Vocês vejam estes desenhos, são absolutamente fenomenais E eu finalmente comprei, já ando a numbrar há imenso tempo E não estava um mau preço no Book Depository e eu decidi que era tempo Aliás, podem ver aqui no papelinho, estava a menos de 20€ portanto Já abri a caixa, já não vos mostro o morado Isto foi uma encomenda que eu fiz, mas nem todos os livros são para mim O primeiro deles é A Ilustre Casa de Ramires Espero que quando vocês estiverem a ver este book haul e unboxing Eu já tenho lido o livro porque a minha intenção era lê-lo em novembro Mas pronto, vou lê-lo em novembro e dezembro para o Clube dos Clássicos Vivos Ali Smith, Qualquer Coisa Como Nesta edição fantástica da capital Que me custou apenas 5€ na Bertrand Eu já andei a numbrar este livro durante... Dois meses, à vontade Em que a Bertrand tinha mais livros da Alice Smith também a 5€ e eu estava com vontade de mandar a ouvir mais Mas mandei só este, pois não sei se vou gostar Já ouvi falar muito bem sobre a autora E caramba, uma edição da Cat Sal por 5€ é de comprar O outro livro É de um autor português e é um autor ainda que eu vou oferecer ao meu pai No Natal José Rodrigues Migueis, Onde a Noite se Acaba E eu mandei vir outro, mas ele ainda já há mais de... Há mais de uma semana que está para vir do... Como é que se diz? Foi pedido à editora, mas ainda não foi entregue à Bertrand Que é outro livro também deste autor Para eu oferecer ao meu pai E mandei vir também Maria, não me matas que sou a tua mãe Do que o meu Castelo Branco Ainda na onda de livros que recentemente chegaram cá a casa São mais 3 livros que eu comprei para oferecer Aliás, um deles eu comprei, mas... Não foi para eu... Não era... É uma prenda para o meu pai, mas... É a minha mãe é que lhe vai dar, não vou ser eu Que é o... A Estranha Ordem das Coisas A Vida, Os Sentimentos e as Culturas Humanas Do António Damasio, um autor português E para a minha mãe eu vou lhe oferecer pelo Natal Amemo-nos uns aos outros da Catherine Clément Se gostam de históricos, romances históricos Catherine Clément tem excelentes romances históricos Eu dela já li A Viagem de Theo e depois ela tem um outro livro Que é a continuação da Viagem de Theo Que eu também já li e é muito bom E ela tem vários, todos os livros são sempre de épocas diferentes Este da Viagem de Theo é contemporâneo Mas... Está muito virado, um bocadinho para a filosofia Porque a senhora também... É especialista nessa... Nessa... Nessa área E o outro livro que eu comprei para a minha mãe é O Regresso da Primavera da Sveva Casati Modigani Provavelmente disse o nome mal I Don't Care É esta a senhora São romances São romances... Normalmente fofinhos A Patricia do canal... O Prazer das Coisas Fez uma review deste livro há pouco tempo No mês de Novembro acho eu Se não foi no mês de Novembro, foi no mês de Outubro Se estiverem interessados em saber mais pelo livro Eu... Se me lembrar deixo o link Para a review dela Eu nunca li nada da Sveva Portanto, não vos posso dar nenhuma... Nenhum pensamento sobre isso E já agora posso vos mostrar Mais uma caixa de livros Mas estes são para mim Eu já vos tinha mostrado o livro da Alice Smith O Qualquer Coisa Como Comprei na Bertrand Este da Nora Roberts O enfeitiçado foi a Cristina Gaspar que me enviou É um pequeno conto da Nora Roberts Que eu ainda não li Como podem ver Tenho aqui A Serpente do Exodus Da Sarah Perry em inglês Esta edição é absolutamente fenomenal Eu nem estava à espera que Aqui este... As camas da serpente São... São de uma cor metalizada De verde metalizado Tem uma aplicação especial na capa E portanto, quando eu mexo o livro Vocês veem... As cores Um outro livro que eu ainda não tinha mostrado O Livro das Lendas Da Selma Lagerlof Eu li um conto dela Recentemente Que faz parte de um livro Que é Os Contos Lendários E tinha um conto que por acaso Me fez procurar este livro Porque eu percebi que Se era o Livro das Lendas Aquilo deveria estar aqui Isto é um livro de contos E os contos Têm todos... Vão ver todos À raiz dos contos tradicionais E por isso mesmo eu achei que Era a minha praia Já vos mostrei o Blanket Comprei também Da Hannah Kent O The Good People A Hannah Kent escreveu o livro Burial Right Os Últimos Ritos Em Português Que é editado pela Saída de Emergência Esta edição também está muito bonita Com este... Eu normalmente não gosto destes brilhos Destas coisas todas Mas eu acho que esta edição ficou muito bem E na imagem quando compramos Não temos a noção que o livro vai ser assim Isto foi comprado no Book Depositor Estes dois livros O Blanket também E por último Comprei o Hairland E... Como é que se chama o outro? The Yellow Paper Da Perkins Gilman Acho que é assim Charlotte Perkins Gilman Nestas edições da Vintage Esta capa é absolutamente fantástica E eu... Tenho imensa vontade de ler o The Yellow Paper Já vi coisas muito boas sobre... Sobre este conto No entanto Ao pesquisar sobre o autor Eu descobri que este... Herland Ou Herland É um... Talvez um... Uma das livros dela Ou novelas dela Mais conhecidas Composições feministas Porque Herland É mesmo sobre uma terra que é apenas de mulheres E eu achei que... Que era interessante ler E quando descobri que havia esta edição com as duas... Com as duas obras Foi essa que eu escolhi a comprar Bem... Pronto... Foi um mês... Com bastantes bons livros Não sei se vou fazer mais algum unboxing Entretanto Mas se... Se fizer... Este... Das duas uma... Ou vou... Tenho dois vídeos Durante o mês de dezembro de... De book haul Ou então... Este vídeo será maior E vocês já vão ver o resto dos livros Tchau! Tchau!